Olá, voltamos a falar ao vivo sobre a entrega de unidades habitacionais em Maricá, no Rio de Janeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao residencial Carlos Marighella, onde será a cerimônia de entrega das chaves aos moradores. Vamos acompanhar ao vivo a visita da presidenta Dilma a uma das unidades. Mais de 11 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega das residências no município de Maricá, no Rio de Janeiro. São 2.932 unidades distribuídas entre os residenciais Carlos Alberto Soares de Freitas, que fica no município, no distrito de Inoã, e Carlos Marighella, no distrito de Itaipuassu. A presidenta Dilma Rousseff, sempre que faz entrega de residências pelo programa Minha Casa Minha Vida, visita uma das unidades. Essa unidade fica no residencial Carlos Marighella, no município de Itaipuassu, em Maricá. Município não, distrito de Itaipuassu, em Maricá, no Rio de Janeiro. O investimento para a construção dos condomínios foi de 195 milhões de reais. O residencial Carlos Alberto Soares de Freitas, que fica em Inoã, é formado por cinco condomínios com 1.460 apartamentos no total. Já o residencial Carlos Marighella é composto por cinco condomínios e possui 1.472 apartamentos, que é esse condomínio onde a presidenta Dilma Rousseff está visitando uma das unidades, acompanhada do governador do Rio de Janeiro, que está aí na imagem, Luiz Fernando Pesão, e também do ministro das cidades, Gilberto Kassab. Cada unidade tem área privativa de 44,70 metros quadrados e é dividida em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Os dois condomínios são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público. As chaves que serão entregues aos moradores é para quem tem renda familiar de até R$ 1.600. Aí nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff com a família, que vai receber as chaves da residência pelo programa Minha Casa Minha Vida, daqui a pouquinho a cerimônia será realizada, aí no condomínio Carlos Marighella, em Taipuaçu, município de Maricá, Rio de Janeiro. As famílias recebem no palco as chaves das suas residências. No caso dessa casa, tem cerca de 45 metros quadrados e fica em Taipuaçu, que é um distrito de Maricá, no Rio de Janeiro. Os quase 3 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Maricá têm, em média, 45 metros quadrados com sala, banheiro, dois quartos e cozinha agregada com área de serviço e alguns deles têm adaptação para pessoas com deficiência, como, por exemplo, as portas mais amplas, portas com 80 centímetros. Os empreendimentos no município têm área social, que compreende a construção de cinco centros comunitários, com salão de festas, sanitários, mini cozinha, churrasqueira, quiosque e parque infantil. Estamos acompanhando ao vivo as imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff ao condomínio Carlos Marighella, que fica em Taipuaçu, que é um distrito do município de Maricá, no Rio de Janeiro. O Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas, com a entrega de 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, foram entregues 91 mil 861 unidades, beneficiando 370 mil pessoas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega dos apartamentos em Maricá, no Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música